Olá, meus amigos! Hoje eu vou apresentar para vocês uma cerveja brasileira chamada Cidade Imperial. Ela é de Petrópolis, é uma cerveja puro malte, ela tem 5% de álcool, essa garrafa aqui tem 500ml. É da cidade de Petrópolis, que fica no Rio de Janeiro, o que mais diz aqui? Água malte de cevada, lúpulo e antioxidantes e alérgicos contém glúten. Encontrar excelência exige dedicação, descobrir onde vive a nobreza é inesquecível, por isso quem experimenta o sabor único da Cidade Imperial vira instantaneamente apreciador desta cerveja puro malte, produzida a partir de rigorosa seleção de ingredientes importantes e da mais pura água de Petrópolis. Cidade Imperial é uma cerveja para quem gosta dos melhores e mais excessivos sabores da vida. Então vamos experimentar. Ela tem um abre fácil aqui, que eu gostei muito. Opa! Tem aqui a tampinha, muito legal. E vamos agora! Eu me encontro aqui hoje no Rio de Janeiro, então quis experimentar alguma coisa local. Então a carbonatação é meio baixa, não é muito carbonatada, mas está bonita. A formação de espuma é uma espuma cremosa, um dedo de espuma, bem, bem bonita, está legal. Gosto de espuma, bem cremosa. Uma cor, é que o copo que eu estou usando não é muito legal, porque ele é escuro, mas é uma cor dourada. Vamos ver no aroma. No aroma é um cheiro de pilsen, um aroma de pilsen normal, onde o malte prevalece. O lúpulo é muito sutil. Eu sinto o floral, mas é bem sutil. Vamos ver agora no paladar. É uma cerveja bem maltada. Gostei! Você sente o pão no paladar. Ela é uma cerveja seca, mas gostei muito. Eu gosto muito de cerveja maltada. Maltada e seca. Então ela tem essas características que eu gosto em uma cerveja. É uma pisa que eu gosto. Ela é um pouquinho mais encorpada do que uma pilsen normal. Então assim, você sente, quando coloca na boca, um pouco mais de corpo nessa cerveja. Eu gostei. Cidade Imperial, meus amigos. É uma cerveja que eu recomendo. Saúde! Olá, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente está aqui para dividir todas as experiências. Ok? Tchau! Tchau! Tchau!